O objetivo dessa conversa com os moradores é mostrar para eles a importância da arborização na qualidade de vida da população. Quem tem mais informações é Marcela Bessa, ela é engenheira florestal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Marcela, vocês fizeram um levantamento sobre a condição das árvores desses dois bairros, né? Qual que é a situação? A situação é que 99,5% da arborização existente está errada. Que erro? Que tipo de erro são esses? Escolha de espécies inadequadas, falta de poda de condução, podas erradas, canteiro inadequado. O que isso impacta na vida das pessoas? A arborização, em vez de exercer o seu papel ambiental, que pode auxiliar na retenção da poluição atmosférica, na diminuição das enchentes, diminuir significativamente ilhas de calor. Ela acaba ficando de lado e, em vez disso, acaba sendo mais um incômodo a arborização, porque as pessoas não conseguem passar, não conseguem enxergar. E até, assim, a gente já ouviu bastante reclamação que servem como esconderijo de bandido. Bom, depois dessa palestra, o que vocês pretendem fazer com os moradores desses bairros? Auxiliar o plantio com assistência técnica, a escolha mais adequada e estar monitorando a longo prazo. Obrigado pelas informações. A palestra será, nesse próximo sábado, às 3 horas da tarde, no Centro Comunitário do Gasparini, que fica na Rua dos Enfermeiros, quadra 1, número 73. Outras informações pelo telefone 3235-1105. Guilherme Tavares, para o Nesp Notícias.